Música Como um motor do futuro aí que eu espero potência Eu cheguei aqui e achei que era um jet slima Daí eles falaram, não, é um motor do futuro Eu falo, ô louco Tá bonito, acho que vai mudar muita coisa Vai ficar legal Espero que a gente possa acelerar um desse, né? Vai, vai dar tempo ainda Deixar os engenheiros da FPT aí trabalhar mais rápido Pra gente poder guiar esses bichão aí Música